Que em nossa terra resplandeça Ao nome de Jesus E sobre a treva prevaleça Do Evangelho a luz Torrentes de água pura e viva Venham nos limpar Da eterna fonte do Calvário Fluam sem cessar E sar a nossa terra Perdoa a transgressão Um tempo novo vem nos dar De graça e salvação Perdoa a cega multidão Curvada a um falso altar Que só o Senhor é Deus Jeová Com fogo vem mostrar E pelos montes, pelos vales Sonha esta canção Do amor do Pai que o Filho deu Pra nossa redenção E sar a nossa terra Perdoa a transgressão Um tempo novo vem nos dar De graça e salvação Envie a tua igreja fiel com graça e sinais Anunciar que perto está Teu reino mais e mais A noite vai nascer Um dia de esplendor Milênio de justiça e paz Com Cristo o Senhor E sar a nossa terra Perdoa a transgressão Um tempo novo vem nos dar De graça e salvação Um tempo novo vem nos dar Escuta a oração Um tempo novo vem nos dar